Três motivos pelos quais você não deve jogar fora o caroço, você come uma mão e joga fora o caroço e não sabe que no caroço tem tesouro, tá? É isso que a gente vai ver nesse vídeo que está começando agora. Gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Marco Menelau, eu sou médico, sou pesquisador e sou cientista e estamos aqui em mais um vídeo para falar sobre alimentos funcionais, alimentos que têm propriedades terapêuticas, alimentos que ajudam a gente a melhorar nossa saúde. O mamão é a estrela do dia, tá? Gente, a gente sabe que o mamão é uma fruta maravilhosa. Das frutas, existem como um todo, o mamão é uma das frutas digestivas. O que é que significa ser fruta digestiva? Ele tem muita enzima digestiva, então ele ajuda o teu organismo. Por quê? Você come, aí você vai precisar fabricar enzimas para poder digerir os alimentos. Então, às vezes, você come alimentos inapropriados ou come demais e aí o corpo não consegue dar conta da quantidade de enzimas que você precisa. Daí, o mamão entra junto com maçã, pera e abacaxi. São as quatro frutas digestivas. Essas frutas aqui você pode misturar com o alimento cozido. São as únicas frutas que você pode estar misturando com os alimentos cozidos. São essas quatro frutas digestivas. Você pode até, durante o almoço, consumir uma dessas frutas. Escolhe uma por dia. Um dia você come duas rodelas de abacaxi, no outro dia você come duas fatias de mamão, no outro dia você come uma maçã, no outro dia você come pera. Isso vai ajudar na sua digestão, mesmo que você não tenha problemas digestivos. Isso vai dar uma focinha para o seu organismo. Vai melhorar a sua digestão. Eu, geralmente, gosto de comer uma maçã depois do almoço. Uma maçã, obviamente, sem a casca. Porque a maçã também é uma fruta digestiva. O mamão, ele é uma fruta digestiva, porque tem essas enzimas, inclusive enzimas que ajudam a digerir proteína, como a papaina, por exemplo. E, além disso, tem muita vitamina C, muita luteína e axantina. Você conhece os dois pigmentos? Os dois pigmentos que ajudam a tua retina, o teu olho. São dois carotenoides que vão melhorar a saúde da tua retina e vão ajudar até a prevenir doenças, como a degeneração macular, que é uma doença que dá na terceira idade, muito nas pessoas diabéticas. Então, o mamão, ele contém tudo isso. Além disso, ele tem PQQ. Você já ouviu falar na vitamina PQQ? É a pirroloquinolina quinona. É uma vitamina muito interessante, uma das vitaminas do complexo B. A PQQ. Aliás, foi a última vitamina descoberta pela ciência. A PQQ. Pirroloquinolina quinona. É um nome meio esquisito, né? Mas é uma vitamina muito importante, porque ela ajuda a mitocôndria a funcionar melhor. Ela vai te dar energia. É uma vitamina super especial. Um antioxidante também super especial. E tem no mamão. As duas frutas que mais tem PQQ é o mamão e o kiwi. Então, vem como o mamão tem coisa boa. É muita coisa boa, gente. Além de ter muitos minerais, magnésio. Gente, é uma excelente fruta. Super especial, super funcional. Mas a semente dela não deve ser jogada fora. Muitas pessoas não conhecem os benefícios para a saúde das sementes. E elas são geralmente jogadas no lixo. Quando você pode comer um pouquinho delas. Não é verdade? Então, as sementes de mamão vão conter uma enzima chamada papaina. Vão conter uma grande quantidade da papaina. O que vai ajudar a você digerir melhor as proteínas. E processar, principalmente proteína. Quando você come carne, quando você come peixe. Vai ajudar muito. Além disso, você vai ter outras substâncias que vão ajudar também o bom funcionamento do intestino. Você sabe que o mamão melhora o intestino. O mamão é bom para o intestino funcionar. O mamão é bom para você fazer o número dois. Você sabe disso. Então, a semente vai conter substâncias que também vão ajudar o intestino a funcionar melhor. Aumentando os movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos são as contrações do intestino. O intestino se contrai. Ele precisa se contrair para poder funcionar. Para poder você chegar e ter vontade de ir no banheiro fazer o número dois. E o mamão vai ajudar nisso. E a semente vai conter isso de uma maneira muito forte. São alcaloides que vão ajudar você a fazer o número dois com mais facilidade. Então, vai melhorar a digestão por conta da papaina. E vai melhorar também o funcionamento intestinal para fazer o número dois. Outra ação que tem também na semente. É a segunda. O segundo motivo pelo qual você não deve jogar ela fora. É a ação antioxidante. A semente do mamão é rica em antioxidantes. Em antioxidantes. Quais são esses antioxidantes? São os polifenóis. São os chamados flavonoides. Então, você vai ter no mamão uma riqueza de antioxidantes que vão te proteger contra os radicais livres. Vão retardar o surgimento de câncer. Vão prevenir o câncer. Vão melhorar a imunidade. Então, a gente sabe o quanto os antioxidantes são importantes. Inclusive para melhorar o funcionamento das mitocôndrias. Proteger as mitocôndrias. Dá mais energia. Então, o mamão é tudo de bom. E a semente vai conter essa ação antioxidante de uma maneira muito forte também. O terceiro motivo pelo qual você não deve jogar mamão fora. É a propriedade anti-inflamatória da semente do mamão. Essas propriedades anti-inflamatórias estão presentes exatamente em flavonoides também. São compostos fenólicos. Que nós chamamos de compostos fenólicos. São flavonoides. São substâncias vegetais que fazem parte do metabolismo vegetal. que tem uma ação em nosso corpo. São farmacologicamente ativas. Então, você vai ter aí, por exemplo, nascimento de mamão. Esses flavonoides que vão melhorar dor na articulação, inchaço, celulite. Vai também ajudar você a se proteger da inflamação crônica. Algo que eu falei muito aqui nesse canal. Algo já muitas vezes sobre a inflamação crônica. O quanto ela é perigosa. O quanto ela é importante. Você cuidar dela. Então, você vai ter três ações aí. que são benéficas da semente de mamão. Vai melhorar a digestão. Aquela coisa aqui em cima. Vai melhorar lá embaixo também. Vai melhorar... Vai ter uma ação antioxidante. E anti-inflamatória. Então, espetáculo. Agora, não precisa comer muita semente de mamão. Uns dois, três ou quatro. Só está bom. No máximo. Não vai exagerar. Tá? É só não jogar fora. Agora, como é que a gente vai consumir a semente de mamão? Você pode mastigar a semente de mamão. Porque ela também tem muitas fibras. Tá? Você pode também fazer ela desidratada. Você espera desidratar e você come. É uma opção também. Ou direto do mamão mesmo. Deixa lá uns quatro... Uns quatro ou cinco cimentinhas. E engole junto com o mamão. Mastiga tudo e engole. Tá bom? Essa aí... Essa aí seria... Uma forma de você consumir essa fruta tão importante. Tão especial. Bem, e vou agora solicitar aquelas coisas que eu solicito sempre. Dá o teu joinha. Se inscreve no canal. E também põe o teu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se você já comeu a semente de mamão. Ou se engoliu. Se mastigou ou se você engoliu. E se você já sentiu os benefícios dessa fruta maravilhosa, comenta aqui embaixo. E também compartilha esse vídeo. Que é tão importante para as pessoas que você gosta. Tá bom? Um beijo no coração. E até a próxima. Tchau, tchau.